Só que agora eu estava conversando outro dia com um rapaz que trabalha na salina e ele falou isso, que é mais econômico eles trazerem o navio do Chile, pertinho aí né, e o sal é baratinho, eles refinam aí e botam a marca Cisne, entendeu, é igual esse mercado grande que os caras aí, tipo assim, eu te compro feijão se tu botar na minha embalagem, eu te compro arroz se tu botar na minha embalagem, eu te compro, pra fazer propaganda, é igual o fábrica das coisas, todo mundo fabrica, põe a minha marca, parece que estão querendo voltar de novo a separar, mas, igual eu trabalhei pra uma empresa, ele só embala feijão, chega aqui esse carretão lá, e sai com a, aí cada hora o cara vai lá e troca, tantas embalagens pra empresa tal, é, mas aí a gente tá comendo, vem tudo do mesmo lugar, e o, e o, aí o bom chega com essa feijão tal, é bom feijão, não sei o que, é bom arroz, não sei o que, é tudo a mesma coisa, é o leite, é, é melhor, o leite, todo leite sai de vaca, é, como é que um leite melhor que o outro, é isso, né, café, café, café eu já fiquei sabendo, tu usa o que faz com casca, faz com folha, café, ou, é igual você faz assim, você vai lá no paraná e compra um café lá que é fundido, lá mesmo, naquela encima de lá que eu vejo, eu, você bota, por exemplo, eu peguei atenção nisso, se você botar um litro de água, quando passar no pó do café, vai continuar quase um litro, Aqui quase a metade some, porque aqui é muita casca de arroz que eles botam no café. Isso! Ah, é casca de arroz? Casca de arroz absorve a água. É, cara. O cara falou que torra, o café tá quase dando conta e vão assim, despejam caminhão, né? Um terro de casca de arroz dentro pra render. Só sei que eles fecharam um bocado de negócio de café aí, uns tempos atrás aí. Você não sente gosto de café não, só tem nem cor, tem direito. O transporte é tão forte. O forte é muito composto, o café e o pilão, né? Essa praia é da? Das conchas. Praia é das conchas. Praia é das conchas e grande japonês que é pra nele. Tem que pagar ou só avisar que tá entrando? Não, porque a pegadinha errei tinha entrando. Bem pensado, né? A pegadinha não pode entrar. Essa não. Não. Aqui tem muita escada de chão, por isso que eu falo, né? Vai andar pros perocos lá. Pra buscar aqui de tarde é mais fome. Pra ninguém ver. Esse pessoal paga o que? A estacionamento, né? É o perocinho. Ah, então. A gente vai apertar lá e depois pegando ele. É mais fácil. Só que 10, 10 minutinhos. 2, 10 minutinhos. 3, 10 minutinhos. O camarada fica ruim. Você tá com a boca, tá? Viu? Ou você tá com a boca. Não valeu. Vai ficar com a boca. Igual eu falo no YouTube Bom dia, boa tarde Tá bom, tá bom Pode ser de dia, pode ser de noite Tá no bom É pior que é mesmo Porque eu trabalhei muito tempo De dia, de noite, com aquela luz na cara Então você não sabe o que era dia e o que era noite Aí você acaba acostumando Porque quando você trabalhava só de De oito às seis da tarde Então você sabe o que é dia e o que é noite Qualquer coisa você trabalha hoje de dia Amanhã de tarde Depois da manhã de noite No outro dia tem dia que você tá afogando Tem noite que você tá trabalhando E aí você fica doido A mente do cara é tão doido Eu já vi tudo isso, mas não fiquei doido Aí você faz os vídeos lá Bom dia, boa tarde e boa noite É, bem que você falou Estradinha aqui Não, vou mudar ainda Vocês são lá de BH? Bertinho É, meu, grande BH Você conhece? Você vai para o Berlândia E você passeou lá? Tem parente lá? Não, eu era de Goiânia Mas ali, o Berlândia para baixo Eu vinha toda semana que eu trabalhei muito Entregando medicamento Mas ali eu só passei umas duas vezes indo para o Goiás Por ali Tem quanto tempo? Você sempre morou aqui? Não, tem 30 anos Você é da onde, amigo? Estou criado em Goiânia Eu sou maranhense E que tá no Rio tem quanto tempo? 30 anos 30 anos E de Uber? Cara, quando ele vinha Era que o Berrião do Lago Há 6 anos atrás Acho que foi 6 ou 7 Eu comecei com ele Eu não trabalho direto não É, porque você já Você já trabalhava de motorista, né? Trabalhei muito tempo Entregando medicamento aqui no Rio Eu trabalhava de motorista de caminhão também E naquela época em farmácia Trabalhava, rodava Era 24 horas Rodava, pô Eu saia de Goiânia Quinta-feira à noite Ia lá para o Tuiutaba Lá no canto Aí de Tuiutaba Eu ia para o Berlândia Eu ia para o Berlaba E subia aqui para Três Marias Trazia até Corinto Fazia aquela área Aí, caraca Tem uma vez que eu ia parar em Pirapora Eu voltava Eu saia quinta-noite Sexta-feira Normalmente era sábado No meio-dia Eu estava na filha de volta Rodava Mil e setecentos quilômetros No Quinta-feira até Entregando, hein? Mas só que, por exemplo O Berlândia A gente deixava na casa do vendedor Isso O Beraba também Eu saia de Goiânia Dez horas da noite De quinta Aí uma hora da manhã Duas horas da gente Essa aqui é uma das melhores praias Porque para chegar Meu Deus do céu Aí eu ia deixando na casa dos vendedores Eu só entregava mesmo Quando amanheci o Gui Aí já estava ali pro lado de Trê-maria Corinho Pra que é lado Aí começaram a entregar na farmácia Esse já também é Minas, tá? É Minas Fazia Minas Três milhas O meu tio tem a interna lá Farmácia Dei muito ali Aí vim pra cá Fui trabalhar num caminhão Que montava aquela ave natal da lagoa As Ferraz E o carnaval também A gente montava Camarões pra lá Na época É, eventos A gente montou o primeiro Primeira vez que o tio veio aqui no Brasil A gente que montou o palco dele lá No No Primeiro foi No Rio de Janeiro, foi não? Foi No autódromo, no Rio de Janeiro Aqui que eu falo No Rio de Janeiro Ah, tá A gente montou lá no autódromo Aí o bônus Chegou Falou com todo mundo Apertou a mão Rapaz, eu cheguei cá Pra minha mãe Que o moleque iria me matar Que ela é apaixonada por ele Não, e o tio na época Ah, tá doido E aí, você deixou? Eu já tinha chamada Você deixou? Eu já tinha Você vai falar comigo Que ela é apaixonada por fulano de tal Ai, meu filho Ele perdeu Porque eu sou casado com ela Não pode adiantar nada Entendeu? É É, o E eu já tinha falado pra ela Um monte de vezes Ó, vai ter show de fulano Que você quiser A gente entra Porque eu tinha acesso Com o caminhão Ah, é porque você tinha Você tinha o crachá Aí, mas nesse Eu não falei Eu falei Ah, eu já falei tantos Ela não quis Então eu não vou Rapaz, eles passaram o som De noite assim Aí eu ouvi umas três músicas Fui deitando no caminhão Aí eu falei isso pra ela Aí que ela ficou revoltada Nossa Nossa Carnaval Carnaval A gente tinha acesso Ficava lá dentro Aí quando a gente tá lá O tempo todo Daquilo lá Não tem graça Nenhum É bom quando você tá lá De fora Que você quer ir Pra conhecer aquilo Aí gente Ó, bom de passear no Rio Com o Uber Aí ó Você rir Você brinca Você chora Chora Não precisa chorar Corrido Ó, bom de passear no Rio Somos Ter tudo Ó Que você quer ir Mas A gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto